Ah, ai safadinho, pera, dá essa luz aqui. Ai, vou pegar, vou pegar, ai vou pegar, vou pegar, vou pegar, vai pegar, vou pegar. Ai, seu jubamanga safado. Ai, seu jubamanga safadinho. Vem, vem, vai, vai. Corre, 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 corre. Coré! 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 Corí! Coré! Coré! Mor PU Sancti! défile sobre a filmada Coré!当吐 ofermon, Advanced! Fl ça neuf Que! O que? O que? Olha isso! Escuta! Você quer bater na mão bem? Fazer a mão sofrer? Que história é essa? Vou pegar essa barriguinha Eu vou pegar Eu vou pegar a barriguinha aqui Olha só, quer ver? Agora eu vou pegar de qualquer jeito Agora eu vou pegar Ai Ai mamãe Saúde Essa barriguinha de você Corre, corre Corre, corre, corre Olha só Pega o cabelo, mamãe Pega o cabelo, mamãe Pega o cabelo, mamãe Pega, pega Pega o cabelo, mamãe Pega Ai 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 Ah 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 Olha! Olha só que vem! Eu vou te pegar aqui, vou dar um peixinho aqui, que vem! Olha só! Raindão! 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 Vou dar um peixinho aqui, que vem! Ai! 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 Tá mordendo? Ai! Você mordeu! Não pode! Ai! Ai! Ah! 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 Cambio fora! Ok!